Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje é dia de Thanksgiving. Esse é um feriado que acontece tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, se traduz como o dia de ação de graças e ele sempre acontece todos os anos na quarta, quinta-feira do mês de novembro. Depois que passa ali o Halloween, né, dia 31 de outubro, começa a temporada dos holidays, que eles chamam aqui nos Estados Unidos, que são os feriados. E isso já vai, tipo, desde o Thanksgiving, aí já emenda com o Natal e já termina com o Ano Novo. Então é um climinha diferente no ar, as músicas de Natal começam, é todo um negócio diferente, assim, sabe? Que todo mundo tá mais feliz, todo mundo tá mais amigo. E esse feriado do Thanksgiving é basicamente um feriado pra você poder ser grato por tudo que aconteceu com você durante aquele ano. Então geralmente as famílias se reúnem, pra muitos americanos o Thanksgiving é mais importante ainda do que o Natal. Pensa como se fosse um Natal antecipado, sabe? As pessoas se reúnem, aí tem a janta ou o almoço. Antes eu achava que era janta, mas depois eu descobri que na verdade é um almoço barra lanche barra janta. Eles emendam, tipo, o dia inteiro em família e comendo muita comida gostosa. Enfim, é... dando valor mesmo à família e as pessoas estarem juntas e tá todo mundo bem. E agradecendo pelas coisas que aconteceram durante o ano. Esse ano, pela primeira vez na minha vida, eu vou no almoço de Thanksgiving, gente. Eu fui convidada por uma seguidora muito maravilhosa. Muito obrigada, Carla, por ter me convidado. E eu vou hoje, mais tarde na casa dela, eu vou tentar gravar uma coisinha ou outra pros stories. Eu acho ruim você ir lá, tipo, na casa da pessoa e gravar vídeo, sabe? Então eu não vou gravar vídeo pro canal. Mas me acompanhem lá no Instagram, que com certeza eu vou mostrar uma coisinha ou outra na medida do possível. Meu Instagram é arroba isaborgesh. Enfim, me acompanhem lá durante o dia de hoje. E aí, gente, o que acontece? Como hoje é Thanksgiving, eu pensei em gravar esse vídeo agradecendo pelas coisas boas que aconteceram no meu ano. Eu acho muito bom quando as coisas acontecem e depois você realmente, assim, tem gratidão por elas terem acontecido. Você só não deixa passar batido. Você agradece, você pensa sobre aquilo. E eu acho que a coisa que eu mais tenho a ser grata esse ano foi pelo meu canal. Eu fico até emocionada, assim, de falar, sabe? Ai, meu Deus, eu não posso chorar. Mas, enfim, pra muita gente que chega aqui no meu canal agora, acha que eu vim morar aqui nos Estados Unidos e que eu comecei meu canal e aí deu certo e aí eu tô aqui hoje em dia. Mas, na verdade, eu comecei meu canal quatro anos atrás, gente. Eu comecei meu canal em 2015. E, assim, eu vou meio que fazer a Anitta agora e, primeiramente, agradecer a mim. Porque, sei lá, cara, se eu não tivesse começado esse canal, se eu não tivesse persistido, eu não estaria aqui hoje do jeito que eu tô e tão feliz como eu tô nesse Thanksgiving, sabe? Segundamente, gostaria de agradecer a vocês. Obviamente, tipo assim, por mais que eu queira fazer esse canal, se vocês não estiverem aqui, se vocês não assistirem os meus vídeos, se vocês não comentarem, não participarem, não existiria um canal. Assim como durante todo esse tempo eu tava aqui, mas faltava o complemento que era vocês, entendeu? Então, só queria agradecer muito, 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 muito mesmo. Muito obrigada por todo mundo que assiste os meus vídeos, que me acompanha diariamente, porque, gente, que loucura. Eu comecei a postar vídeo, tipo, praticamente todos os dias. E tá sendo um sucesso e vocês estão gostando e eu fico mais empolgada ainda pra fazer mais. Mas, enfim, há quatro anos atrás, quando eu comecei esse canal, era um sonho meu que ele desse certo. Mas, cada vez mais que eu ia postando vídeo e percebendo a dificuldade que era, mais distante esse sonho ficava. É, gente, foi muito difícil, muito difícil mesmo. E, tipo assim, eu sempre fui muito certinha com as coisas. Então, se eu vou fazer um canal, eu vou me dedicar pra esse canal. E desde o começo, quando eu tinha, tipo, zero seguidores, eu falei, eu vou postar vídeos pelo menos duas vezes na semana, na terça e na quinta. E foi assim que o meu canal começou e foi assim que ele ficou por, tipo assim, três anos, sabe? Eu tinha o meu dia de postar, eu tinha o meu horário de postar, era tudo organizado, eu não tava ganhando dinheiro pra fazer isso. Minha trajetória inteira aqui no YouTube tá aqui no YouTube. É só vocês voltarem lá nos meus vídeos antigos que vocês vão me ver desde o começo, há quatro anos atrás, gravando vídeo. Cara, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro pra ter uma câmera, eu não tinha dinheiro pra ter uma softbox, que é essa luz que tá me iluminando nesse momento. Eu não tinha dinheiro. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz a minha softbox de papelão. Eu fiz a minha própria luz de papelão e tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer uma softbox de papelão. Se você quer ter um canal no YouTube, você não tem dinheiro, sabe? Esse foi assim, um dos primeiros vídeos que realmente as pessoas gostaram de assistir aqui no meu canal. Porque era tudo muito simples, sabe? Eu não tinha dinheiro, cara. Eu era menina de, acho que eu tinha 17 anos, né? Eu tinha 17 anos e eu criei esse canal e eu não tinha nada. Eu tinha um iPhone 5, se eu não me engano, na época, que já tava, tipo assim, uns dois anos ultrapassado já. E, sei lá, a imagem dele não era tão boa assim. E, gente, eu não tinha tripé pro meu celular. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a fita adesiva, fita normal, e colava o meu celular na parede. E aí eu gravava em cima da minha cama e com a softbox de papelão na minha cara, que eu mesma fiz. E esse era o meu estúdio de gravação. E foi assim por muito tempo, acho que demorou tipo um ano e meio. Então eu consegui finalmente, assim, trocar de celular. Eu troquei pra um iPhone 6 e, cara, eu fiquei tão feliz porque a imagem era tão melhor. Fiquei muito, muito, muito feliz. E aí, tipo assim, aos pouquinhos eu fui investindo e conquistando as coisas que eu queria. E foi um dinheiro, assim, gente, que não tinha retorno, sabe? Eu não ganhava nada do YouTube. Nada, 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 nada. Tipo, eu acho que o maior sinal de que você gosta mesmo de alguma coisa, que aquela é sua paixão, é você fazer as coisas de graça. Porque é o que eu tô falando pra vocês. Eu fiquei anos sem receber nada. Foi uns três anos aí sem receber nada, nada, nada do YouTube. E eu fazia, eu postava vídeo todas as semanas, duas vezes por semana, terça e quinta. Eu gravava, eu fazia, morria de vergonha, gente. Eu sou muito tímida. Eu sei que muitos de vocês não devem perceber isso, porque, né, eu tô falando com a câmera, então eu tô sozinha em casa e eu tô mais de boa, tranquilona e tal. Mas eu sou muito tímida, muito vergonhosa. Foi muito difícil pra mim começar o YouTube, porque eu tinha vergonha, tinha medo da minha mãe assistir. Hoje em dia eles assistem e, tipo assim, eu ainda tenho vergonha, mas, ah, sei lá, é meu trabalho. Então, sei lá. Fico lembrando de mim quatro anos atrás e pensando nisso, no quanto eu queria que desse certo, em quantas vezes eu pensei em desistir, gente. Eu já pensei em desistir tantas, mas tantas vezes, porque é muito difícil você tá se dedicando, você tá se matando pra fazer um negócio e ninguém querer ver os seus vídeos. Enfim, gente, muita gente acha que ser blogueira é fácil, mas se fosse fácil, todo mundo seria, né? É a mesma coisa com tá aqui nos Estados Unidos, as pessoas falam, ah, não, é só nos Estados Unidos, é muito fácil. Mas se fosse assim, todo mundo estaria aqui. E, tipo, tá aqui também é uma coisa muito difícil, cara. É difícil você chegar e não conhecer o lugar, é difícil você se adaptar. Eu pensei também em desistir muitas vezes de ficar aqui, eu pensei em voltar pro Brasil, assim como eu pensei em desistir do meu canal. Mas tem alguma coisa em mim que sempre me disse, continua, continua, continua. E depois que o meu canal começou a melhorar, esse ano ainda, eu fiquei desesperada. Eu falei, Gabriel, por que as pessoas estão me assistindo, não tô entendendo o que que tá acontecendo, eu não acredito que isso é real. Eu acordava todos os dias, eu olhava o meu celular pra ver se os números estavam lá ainda, se vocês estavam vendo meus vídeos. Eu ficava, cara, o que que tá acontecendo? Por que que isso tá dando certo agora? Nossa, eu fiquei muito tensa, sério, eu fiquei desesperada. E aí o Gabriel ficou me perguntando, ah, mas por que que você não desistiu? Por que que você continuou? Porque eu ficava nessa de, por que que as pessoas gostam de mim? Por que que as pessoas gostam de ver meus vídeos? Eu não entendo, porque antes elas não gostavam. Enfim, eu fiquei me questionando muito do por que que o canal tava dando certo agora. Fiquei me perguntando, cara, mas eu não sou essas meninas padrãozinha, loira, branca, bonitona, não sei o que. Ai, nossa, gente, olha a minha unha. Tipo, eu nem faço a unha direito. Eu não sou a pessoa mais desinibida do mundo. Eu estudei com tantas meninas que davam tudo pra ser essas blogueiras maravilhosas e famosas. E que hoje em dia não são. Eu sou muito tímida, gente, eu sou muito vergonhosa. Eu gosto de ler, eu gosto de ver sério, eu sou caseira. Então eu não entendi muito bem por que que deu certo pra mim. E depois de tanto analisar e tanto pensar sobre isso, eu descobri que na verdade é persistência. Então isso meio que deu uma acalmada no meu coração, porque me fez acreditar que não importa quem você seja, não importa a sua aparência, não importa quanto de dinheiro você tem, nada importa. Se você for persistente, se você tentar durante quatro anos, se for preciso, sem ganhar nada, você vai conseguir, cara. E tipo assim, isso aqueceu meu coração, sabe? Porque, sei lá, eu percebi que se eu não desistir, eu vou conseguir tudo que eu quiser. E, sei lá, isso me inspirou muito. E, enfim. Ai, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês falando sobre isso. E, sei lá, cara. É incrível pra mim. É incrível ver como a minha vida tá mudando e poder finalmente me dedicar só ao canal. Eu tô numa correria louca, tipo, todo dia gravando, editando, eu faço tudo sozinha, gente. Tudo, tudo, tudo que eu faço é sozinha. Eu nunca tive ajuda de alguém pra falar, tipo assim, Ah, não, eu gravo meus vídeos, você edita pra mim. Ou, ah, não, eu gravo, você responde os comentários. Tipo, nunca teve isso, cara. Eu sou sozinha. Tudo isso, tudo isso que eu faço, eu faço sozinha. E dá muito trabalho. E eu nunca fui tão feliz na minha vida, tipo... Eu nunca pensei que agora, no final do ano, eu estaria dizendo isso. Mas eu nunca fui tão feliz na minha vida. E, sei lá, eu não sei nem como agradecer. Novamente, agradecer a mim por nunca ter desistido. A Isabela de quatro anos atrás, que era tão insegura. E que tava com medo de tá perdendo tempo fazendo aquilo. Mas ainda assim tinha alguma coisa dentro dela que movia ela. E ela não conseguia parar. Obrigada, Isabela, do passado. Se eu pudesse voltar e falar pra mim mesmo. Não desiste. Vai ser difícil, mas não desiste. Eu voltaria e falaria isso pra mim. Mas tudo que eu posso fazer agora é agradecer vocês, gente. Porque sem vocês eu não seria nada também, sabe? E vocês estão mudando a minha vida. Vocês estão literalmente mudando a minha vida. É incrível. Sério, é incrível. Às vezes eu me sinto muito mal pelos comentários. Alguns comentários ruins que tem de vez em quando. E o Gabriel me fala, ah, por que você se importa? Ah, não. É só comentário. Só que eu fico, véi, mas... É importante pra mim. É importante. Eu me importo muito com o que vocês acham dos vídeos. Eu leio todos os comentários. Nem sempre eu tenho tempo pra responder todo mundo. Porque realmente eu posto vídeo todos os dias. Mas, cara... Nossa, é incrível. É incrível ver vocês participando. Vocês gostando do que eu tô fazendo. Vocês me dando novas ideias. E eu tô sempre gravando o que vocês me pedem pra gravar. Porque é isso, gente. Eu faço vídeo pra vocês e pra mim também. Eu faço pra mim porque eu gosto muito de fazer vídeo. Muito, muito, muito. E eu faço pra vocês porque vocês estão aqui todos os dias. Vendo o que eu tô postando e me apoiando. Cara, isso pra mim não tem preço. Mas, enfim, gente. É isso, então... Falei demais. Eu acho que eu nunca falei tanto tempo, assim, sem corte. Porque, sei lá, parece que quando é do coração o negócio só sai, sabe? Eu não preciso ler roteiro. Eu não preciso ver o que eu escrevi no meu celular pra me ajudar durante o vídeo. Porque eu sei o que eu quero falar. É o que eu sinto todos os dias. Gratidão. 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 Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Essa placa aqui. Placa de 100 mil inscritos, cara. Eu nunca, nunca achei que isso fosse possível. Nunca. Eu sempre quis muito. Eu sempre quis crescer no YouTube. Mas isso aqui, cara, é o maior, sei lá, recompensa que eu posso ter pelo meu trabalho. Porque eu nunca pensei que isso fosse acontecer, cara. Enfim, agora estamos rumo aos 300 mil inscritos. E eu só quero agradecer a cada um de vocês. Por tudo que vocês fazem por mim. Por estar aqui todos os dias. Por comentar. Por ir no Instagram. Por falar comigo. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por acreditar em mim. Muito obrigada mesmo. E por me aceitar desse jeito esquisito que eu sou. Eu não sou normal, não, gente. Enfim, gente. É isso, então. Muito obrigada. E Happy Thanksgiving.